Vai, Ludovico! Sua vez! Ludovico! Só um momentinho, Osório. Só um momentinho. Ai, curtindo. Ai, demais. Desculpa, Osório, que eu tava vendo um vídeo de um youtuber. Que eu sou muito fã, fãzaço. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Sua vez, Ludovico. Tá, já foi. É só olhar aqui a... Nossa, uma notificação. Uma notificação. Eu acho que tem vídeo novo, Osório. Vídeo novo! Ludovico! Minha, a gente podia hoje brincar, de repente... Oi, 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 Ludovico! Morre, Osório! Beleza? Beleza! E aí, que tal a gente brincar? Bora, de quê? Boa pergunta. Amarelinha! Boa! Boa, boa, boa. Vamos lá. Ai, desculpa. Pra lá. Pra lá, Doroteia. Eu começo. Vamos lá, Doroteia. Sua vez. Doroteia! Oi, oi, oi. Oi, Azor. Ai, desculpa. É que eu tô assistindo a um tutorial da minha youtuber favorita. Tá bom, Doroteia. Mas agora é sua vez. Tá. Mas é rapidinho. Peraí, peraí. Carecas, carecolitas. O quê que eu faço pra esses dois brincarem comigo hoje, hein? Vai, carrua! Vai, carrua! Vai, carrua! Cacaca! 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 Só um segundo! E aí, galera! Eu acabei de chegar aqui no Quintal da Cultura. É isso aí! No Quintal da Cultura. E, ó! Eu vou passar o dia aqui com eles. Aqui tá o Ludovico, ó! É isso aí! Curtir, curtir! E ali, ó! Tá a Doroteia! Arrua! 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 Se você tá curtindo o meu vídeo, beleza! Compartilhe! E se inscreva no meu canal! É isso aí! Até o próximo vídeo! É isso! E aí, belê, Dorô! Aí, belê, Ludô! Quem é você? Cês não me conhecem, não? Não! Pô, pensei que vocês fossem mais conectados! Eu sou um dos youtubers que mais conseguem conquistar seguidores no momento! Ah! É! O meu canal no YouTube, Léo para Meninos, tem mais de 2 milhões de seguidores, meu! 2 milhões?! É isso aí! É isso aí! Bom, eu vim passar o dia aqui no Quintal, mas se vocês têm outro youtuber preferido, não tem problema! Tô indo embora! Não, 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 não! Não, 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 não! Eu já sou seu fã! Eu vou até se inscrever no seu canal! Onde é que é? Como é que se inscreve? Lúdor Vico, deixa isso pra depois, meu! Que tal se a gente brincasse agora? Aê! Uau! Ele é genial! Combinado! A gente vai brincar do Quintal! Beleza! Vamos brincar, ó! Tem amarelinha, tem também o Sepulal! Vamos dar um futebolzinho! Futebol também, amigo! É isso aí, galera que é fã do meu canal no YouTube! O canal do Léo para meninos e meninas também! Eu passei o dia aqui brincando com eles, ó! Com os meus amigos Doroteia! Aê! Aê! Dá um oi aí, Doru! Aê, galera! Dá um salve aí, Ludovic! Salve aí, internautas! É isso aí! Eu vou ficando por aqui! Até o nosso próximo vídeo! Fui! É isso aí, pessoal! Maravilha! Tô indo aí! Falou? Falou! Não, mas olha, espera um pouquinho! Você podia aproveitar para gravar para a gente também um vlog para o canal do Quintal da Cultura! É verdade! Olha, os nossos seguidores vão adorar! É, olha, eu já vou gravar! Beleza, vamos aí! Não, não, não! Ainda não, peraí! Não dá para gravar! Sem o Osório, não é? Nossa! Tem toda a razão! Eu vou ligar para o Osório! É, é! Só um instantinho! Só um instantinho aí, meu! É, é! Sabe o que que é? É, tá muito tarde e eu preciso ir embora para casa! Eu volto outro dia para a gente fazer esse vídeo aí! Falou? Não, 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 não! O que é isso? O Osório vai adorar te conhecer, não é? É rapidinho, ó! Ó! Já tá aqui! Pronto! Tá tocando! Ih! Ih! Deve ser engano, meu! Não conheço esse número, não! Dá licença! Bom, eu preciso ir embora porque, ó! Tá na minha hora! Fica mesmo! Fica mesmo! O Osório vai se identificar com você! É! É! O Osório desligou aqui também! Eu vou ligar de novo! Espera aí! Oi! Tá tocando! Ah! Nossa, meu! Essa pessoa é insistente, viu? Não vou atender, não! Bom, pessoal, fui aí! Beleza! Só um instantinho! Só um instantinho! Só um instantinho! Vai ligar um negócio aqui, assim, uma coisa! Nossa, é interessante! É um boné isso aqui mesmo, é? Esse cabelo cacheadinho! Osório! Osório! É só! Osório! Por que você se disfarçou de youtuber? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque vocês passam o dia todo assistindo os seus youtubers preferidos e não brincam comigo? Eu me senti abandonado! Eita, lerê! Bom, entesa! Você tem toda a razão! Eu acho que... Desculpa, Osório! A gente não vai trocar você por nenhum youtuber! Não! Vamos brincar! Não vamos! Mas vamos brincar de outra coisa! Vamos! Boa! Essa é uma ideia boa! A gente pode brincar! Desculpa, pessoal, mas... Não vai dar! Eu preciso ir embora! Mas... Mas já? Já! Até a próxima! Ah... Ah... Até a... Ludovico! Oi! Vamos brincar de nos disfarçar! Vamos! Bora! É pra já! É pra já! Youtuber! Aqui, aqui! Eu vou pegar aquele lençol, hein! Vai! Cuidado com o degrau! Nossa, tem um degrau aqui! Oi! Espera! Vai! Ah! 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 Tchau.